Oi, tudo bem? Eu sou a Thais da Academia de Talentos. Hoje eu vim aqui trazer algumas dicas do LinkedIn, uma rede social super importante para a busca de trabalho. Dica 1. Foto do perfil. É importante você escolher uma foto para colocar em sua rede social. Isso lhe dá 7 vezes mais chances do recrutador te encontrar nessa rede social. Procure uma foto bem iluminada, onde você contextualize a maneira como você quer se apresentar para essa empresa. Dica 2. Resumo de perfil. Inclua pelo menos 40 palavras-chave que identifiquem sobre suas atividades e seu perfil. Isso facilita na busca do headhunter te encontrar nessa rede social. Dica 3. Histórico profissional. É bem bacana você colocar as empresas que você já trabalhou citando suas atividades em tópicos. Se você não tiver estagiado ou trabalhado, pode citar seus projetos acadêmicos. Isso é interessante para que o recrutador saiba que você teve alguma atividade mesmo na faculdade. Dica 4. Instituição de ensino. Você sabia que, incluindo a sua faculdade, você ajuda a conectar seus colegas de sala e ex-colegas também? Isso ajuda no seu networking. Dica 5. Competências. É importante você citar pelo menos 3 competências que falem sobre o seu perfil. Isso é mais fácil para o recrutador achar como a palavra-chave. Por exemplo, treinamento, gestão de projetos e pesquisa e desenvolvimento. Dica 6. Seja transparente e verdadeiro para citar as suas competências e atividades. Hoje em dia, é muito fácil do recrutador achar as informações na internet. Outro ponto importante é você manter a sua rede sempre bem atualizada. Outro ponto importante é você manter a sua rede sempre bem atualizada. Outro ponto importante é você manter a sua rede sempre bem atualizada.